No tag de volta aí gurizada, vamos pra mais um vídeo e dessa vez mano, vamos falar sobre o jogo que vai ocorrer hoje entre Grêmio e Brasiliense pela Copa do Brasil. Paulo Vitor é o nome dos jogadores que está sendo cotado pra estar dentro dos titulares pro jogo de hoje. E mano, a torcida está totalmente revoltada com essa notícia, mas vamos falar aí um pouquinho mais sobre isso e sobre os novos casos de Covid do Grêmio. Mas antes quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Se vocês querem acompanhar a tabela dos jogos, acompanhar os jogos em tempo real e também aí vocês acompanharam o Brasileirão, né galera? Todos os jogos do Brasileirão, também a tabela do Brasileirão, tudo sobre as notícias, baixe o aplicativo que está na descrição da OneFootball, disponível tanto pro Android como também pra iOS, mano. Então baixa ali que é de graça. Vamos lá então gurizada, primeiramente né, o Grêmio hoje tem diversos desfalques aí no seu time e dentre eles eu vou falar aqui os nomes dos jogadores, que claro, é por conta daquela, daquele viruzinho né, do Kováides, lá do Kováides. Então, os jogadores que não poderão jogar, não poderão ser relacionados porque estão afastados por conta da Covid. É o Rodrigues, que é por Covid, tá? O Maicon, por lesão. Diogo Barbosa, não se sabe o motivo certo, mas está afastado. O Diego Souza é por Covid, o Luiz Fernando é Covid e lesão, esse aí pegou um combo né, dos dois. O Ferreirinha é Covid, o Rafinha também, Matheus Henrique foi pra seleção, Breno pra seleção, Pedro Lucas Covid, Alisson Covid e Paulo Vitor, irmão. Deve ser o titular, irmão, deve ser o titular. Esse é o maior desfalque pro Grêmio, tá ligado? Esse pra mim é o maior desfalque pro Grêmio. O Paulo Vitor ser titular é um jogador a menos. A gente não vai ter goleiro. Só que aí que tá, eu tô falando do Paulo Vitor, eu tô muito bolado por ter essa possibilidade do Paulo Vitor ser o titular. Mas tem alguns jornalistas que tiveram informações, viram o treino do Grêmio e já estão falando que o titular deve ser o Gabriel Chapecó. Ó, tem jornalista trazendo a informação de Paulo Vitor, tem jornalista trazendo a informação que vai ser o Chapecó. Então, a gente vai saber mesmo é quando sair a escalação do Grêmio. Mas cara, se o Thiago Nunes fizer essa besteira de colocar Paulo Vitor, mano, já vai começar errado, já vai começar errando já. A gente já viu que não dá certo, mano. O Paulo Vitor já era pra ter sido o nome descartado do Grêmio. Era um nome que o Grêmio tava oferecendo já pra outros times pra tentar negociar. E aí vai lá e coloca o cara já no primeiro jogo da Copa do Brasil. Ah, mas é contra o Brasiliense. Caguei, mano. Caguei contra o Brasiliense. Não interessa, mano. O Paulo Vitor não deve ser jogador do Grêmio. Tem o Adriel, tem o Chapecó, que são melhores que o Paulo Vitor. E daí vai lá e bota o Paulo Vitor, que já mostrou diversas vezes que não dá certo aqui no Grêmio. Então eu espero que, de coração, mano, que o Thiago Nunes não coloque o Paulo Vitor pra jogar, não. Pelo amor de Deus. Não tem como, cara. Não tem como ele insistir aí no Paulo Vitor. Mas, gurizada, então hoje, 16h30 da tarde, tá? 4h30, jogo do Grêmio contra o Brasiliense, pela Copa do Brasil. Só vim aqui informar, então, vocês sobre os casos da Covid. Tem alguns outros casos que não foram divulgados, que, segundo o Grêmio, não precisa serem divulgados também. Que não fazem parte aí do elenco principal. Mas, cara, o negócio pegou lá, né, velho? O negócio pegou. E eu não sei, eu não sei o motivo, né, cara, de fato, de quem é que espalhou, de quem foi que... De onde surgiu esse surto ali no Grêmio. Mas, enfim, né? Aconteceu e agora só resta a gente aguardar esses jogadores retornarem. Beleza? Comentador, deixa o likezão, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tamo juntasso. Valeu, falou, fui!